Será que foi no tempo certo? Não, vou acabar por te perder E eu, já foste partida do meu verso Fiquei sentida para escrever Fiquei sentida para escrever Sinta-te aqui, fala comigo Explica outra vez o que se passou contigo Não digas que não, que não tinhas sentido Porque senti Já não havia chama, nem chamas por mim Só há chamas na cama, na cama não há fim Tu gritas e chamas, choras e reclamas e só queres um fim Choras sempre quando boas de manhã Mas ninguém diria Dizes sempre que eras minha fã Mas nenhuma letra sabias Já estou farto de todos os teus jogos E tantas mentiras Olha-me nos olhos Diz-me o que fazias Diz-me o que sentias Sentias Será que foi no tempo certo? Não, vou acabar por te perder Já foste partida do meu verso Fiquei sentida para escrever Fiquei sentida para escrever Arrependimento vai, sentimento vem Já não querias mais, mas não vives sem O meu cheiro na tua cama, tu não vives sem Era só a outra metade Mas eu fiquei meio desorientado Fiquei refém E o que podia ter dado e eu não dei Mas será que tu voltas? Detrás com tudo e tu voltas Deixas o orgulho e tu voltas Voltas Mas será que tudo volta? Detrás com tudo e tu voltas Deixas o orgulho e tu voltas Voltas Cá para cá Fizeste partida do meu verso Dizeste que é para a vida toda Baby, confessa Eu não ouvi a falsidade E o neco Essa dor vai e vai Como um eco Diz-me se tu Sonhos connosco Viajar até sul No aeroporto Em direção a Istambul Pois para o que um dia Fiz de tudo para te amar Não me digas que fui eu Quem desistiu de tentar E levanta em modo voo Quem é para voar Acorda que não sou Pode ser de lembrar Pois Mulheres da vida não servem para amar Não Será que vou voltar? Deixas o orgulho e tu voltas Vou acabar de me perder E eu Já foste parte do meu verso Fiquei sentida para escrever Sentida para escrever Fiquei sentida para escrever